Clássico Centenário, clássico dos clássicos, Náutico Esporte desse sábado às 8h30 da noite no Estádio dos Aflitos. O esporte não é tão favorito assim não, hein, galera? O esporte vem do empate com o Porto, não jogou nada. O Náutico vem de uma vitória fora de casa contra o Afogados. O esporte estava sobrando no início da competição. Agora não está assim não. Enfim, a gente vai ver um grande jogo. Um jogo de duas equipes onde o Náutico pode ser uma equipe reativa ou pode ser protagonista. E o esporte jogando contra o Náutico nos Aflitos, com torcida única, inclusive a torcida só do Timba. O Náutico vai, claro, ter o apoio da sua torcida, mas e o esporte vai ser dominante, vai ser reativo? Qual o esquema que o Enderson Moreira vai montar para a equipe? Uma briga de estratégia. Enderson Moreira e Dado Cavalcante. A gente vai ver um grande clássico. Eu vou analisar com vocês aqui os números. Aliás, a gente vai reagir a esses números que são interessantes. Inclusive tem uma goleada que eu nunca imaginava da equipe do esporte em cima do Náutico. Eu vou mostrar aqui os números aqui. A gente vai reagir também. O último jogo do esporte contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano foi nos Aflitos. Teve gol do Parraguês, você lembra? Lembra? Bom, vamos reagir sim, vamos falar desse clássico que está movimentando a cidade. A gente está vendo o time do Náutico sendo montado, o time do esporte com estrelas. Bom, vamos falar do clássico dos clássicos. Náutico, esporte, nesse sábado, às 8h30, no Estádio dos Aflitos. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega aqui, já dá um like, um joinha, um gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui. Pergunta clássica e básica. Quem ganha o clássico, na sua opinião? O Náutico, o esporte, vai ser empate. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Quem está na melhor condição? O esporte realmente é o favorito? O esporte estava desbancando, era o time a ser batido. Mas empatou com o Porto. Vocês lembram? O jogo fraco tecnicamente. E o Náutico está crescendo? É uma equipe já confiável? Bom, comenta aqui embaixo. Vai aqui compartilhar o link. Você vai nas resenhas do grupo do WhatsApp. Aí copia e manda ver aí para todo mundo no Twitter. Também no seu Facebook. Dá moral aí para o canal. Se você quiser se tornar membro, R$2,99 você pode ganhar camisas oficiais, bolas. Enfim, faça parte aqui do nosso canal. Galera, é o seguinte. Está vendo esse QR Code que está aqui? Da Beth Nacional? É, Beth Nacional é parceira da gente. E a Beth Nacional é patrocinadora do Campeonato Pernambucano. É patrocinadora do Náutico Esporte. Enfim, você pega o celular, aponta a câmera, abre e já cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Dá essa moral aí? RNTV, o código da gente. Você entra e começa a apostar com apenas R$1. E é tudo muito rápido via Pix para você. Facilidade, mambinho. Melhores cotações do mercado? Ah, Beth Nacional. Aliás, no Campeonato Pernambucano, a Beth Nacional está mandando. Que é o Campeonato Pernambucano, Beth Nacional. Então, tem, ó, Campeon Interativo com Estatísticas, jogos ao vivo, jogos em streaming para você assistir. Tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. Isso, a Beth do Vinícius Júnior, a Beth dos brasileiros, a Beth dos nordestinos, a Beth dos pernambucanos. É a Beth Nacional. E assim, a Beth Nacional que aposta no nosso futebol, que dá moral realmente para o nosso futebol. Então, Beth Nacional. Bom, vou fazer o seguinte, vamos reagir aqui, porque os números é o seguinte. Eu vou falar sobre os times aí. De um lado, tem o Júlio, que renovou o contrato, né, galera? Está voltando o time, renovou até 2024. Do outro lado, tem essa onda do Luciano Juba, que é o principal atleta do esporte. Mas pode sair, inclusive, de graça, né? Pelo menos, por enquanto, é o que se fala. Mas a gente vai reagir aqui aos números. Já já eu mostro o último jogo, você vai ver os melhores momentos aqui com a gente. Mas é impressionante, porque eu estava dando uma olhada aqui, nesses números aqui do site O Gol, tá? Eu vou abrir tela aqui para a gente dar uma olhada. Confrontos entre esporte e náutico. Você está vendo aí, né? Alguns números aí, resumo por competição. Tem todos os dados aí. A gente vai dar uma baixada. Esse é um raio-x geral, total. Tem jogos do Brasileirão, jogos na Série B, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, confronto no Campeonato Pernambucano, esporte em casa, náutico em casa. Resumo de todas as competições aqui. Mas aqui são os dados mais relevantes, né? Por exemplo, são 124 jogos registrados aqui no gol. 58 vitórias do esporte, 47%, 30 empates, 24%, 36 derrotas do esporte, 29%. O esporte marcou 177 gols, o náutico marcou 130 gols. Isso é fatos esporte, fatos náutico, tá? E aí, jogos, resultados, enfim, todos os detalhes aqui e todos os anos, pá, pá, pá. Estava olhando tudo aqui. Mas eu queria chamar a atenção aqui para esse detalhe que eu não tinha notado aqui, ó. Ó, galera, maior vitória em casa do esporte. A maior vitória em casa do esporte foi em 1916. Eu não sabia desse dado aqui, ó. Está aqui no gol. Esporte 8, náutico 0, cara. Eu não tinha notado aqui esse... Aliás, eu não sabia. Estou falando sério. Eu não sabia desse jogo aqui. Esporte 8x0 no náutico ou não lembrava, tá? O náutico, a maior vitória em casa foi também em 1916, ó. Com coincidência aqui. Náutico 4x1 no esporte, tá? Isso. Bom, tem muitos detalhes aqui. São interessantes. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Está aqui jogos, recordes de competição, enfim, na Sul-Americana, o resumo, os dados aqui, esporte, empate, náutico. Está aqui todos os dados, resultados, tudo para vocês acompanharem. Esse é o site O Gol, tá, galera? Deixa eu abrir aqui para ver. O Gol. Siga o Gol. Ah, o Gol. Está aqui. Então, tem detalhes aí para vocês acompanharem tudo que vocês quiserem aí com relação a essa questão dos números envolvendo esporte e náutico, náutico e esporte. Bom, minha opinião é o seguinte, galera. Deixa eu só preparar aqui que a gente já vai ver, então, os melhores momentos do último jogo. A gente vai reagir junto. Mas, assim, o esporte começou um ano espetacular. Um ano jogando bem, um ano fazendo gols, um ano vencendo. A Leste continua invicto na competição, vale salientar. Mas o esporte fez um jogo, deu um susto, né? Um jogo contra a equipe do Porto, 0x0, um jogo fraco tecnicamente. E, claro, estava sem o Rafael Thierry, estava sem o Wagner Love, né? Alguns jogadores que não entraram, né? Acabou poupando aí esses atletas, mas não é favorito tanto assim o time do esporte, é o meu modo de ver. O náutico teve um crescimento, o goleiro Wagner está muito bem. O náutico conseguiu acertar essa defesa aí com a entrada do Miranda, do Paulo Miranda. E o Anilson ali fazendo aquela função. O meio campo do náutico ainda precisa melhorar, ainda está muito verde. Mas o Souza está jogando bem, o Júlio volta. É importante dizer que o Júlio volta ao time. O Povicero está jogando muito pela esquerda, um atleta muito agudo, brigão, brigão. Então isso faz a diferença num jogo como esse. São detalhes, detalhes que fazem a diferença. Eu diria que o esporte é favorito ainda, mas não é esse favoritismo todo, não. O esporte vai ter que ser ousado, tem que ter variáveis opções, porque o Dado vai estudar bastante as jogadas do esporte, que são jogadas pelas alas. Tanto pelo Everton na direita, como pelo Igor Cariucho. Naquela esquerda ali com o Luciano Juba funcionando muito bem. O Jorginho no meio campo, o Fabinho na direita. O Luciano Juba às vezes joga também pelo meio, às vezes volta para a lateral. O Wagner Love no ataque, o Edinho na direita. Enfim, o Edinho também não jogou a partida passada. Mas assim, o que eu vejo é que a equipe do esporte, ela tende a ter um favoritismo leve. Mas não é aquele favoritismo todo que a gente esperava. Pelo menos eu esperava que o time tivesse esse favoritismo todo. Vamos fazer o seguinte, no ano passado, o Parraguês fez gol no Nau. O cara tomou gol de Parraguês, é brincadeira. Vamos reagir aqui e vamos acompanhar os melhores momentos do jogo do Náutico com esporte. Foi o único pelo Campeonato Pernambucano na primeira fase. E vamos dar uma olhada como é que foi esse jogo lá no Estádio dos Aflitos. Aliás, a narração é minha aqui. Vamos dar uma olhada. O clássico dos clássicos do Estádio dos Aflitos foi aberto apenas para a torcida do Náutico. Sendo assim, 1659 e o Rubros empurraram o Timba para cima do esporte. E o apoio das arquimancanas estava dando resultado. A equipe dona da casa sufocava o Leão, que pouco conseguia chegar ao ataque. O destaque da partida era Jean Carlos. O meia conseguia deixar os companheiros na cara do gol. E também dava o maior trabalho ao goleiro Maílson. E nos acréscimos, o Jean Mágico transformou a cobrança de falta em um golaço. Ele acertou esse chute no ângulo do goleiro Maílson, que nada pode fazer. Náutico 1, esporte 0. No segundo tempo, parecia que a história seria a mesma da etapa inicial. É, mas só parecia. O Náutico caiu de produção e o esporte aproveitou. Aos 34 minutos, Luciano Juba cobrou escanteio na medida para El Búfalo, Parraguês, cabecear e finalmente desencantar. Marcando o primeiro gol com a camisa rubro-negra. É, e novamente nos acréscimos saiu outro gol. Mas agora é o favor do Leão. Aos 50 minutos, o lateral direito, o Everton, resolveu arriscar de fora da área. E se deu muito bem. O goleiro Lucas Perry não conseguiu fazer a defesa. Então é esporte de virada 2, Náutico 1. E esse foi o placar final do jogo. E conformados com a derrota, os torcedores do Náutico novamente promoveram o maior... Ei, para a briga, para a briga, para a briga aí, porque eu vou falar um negócio para você. Mas o Parraguês fez gol agora, o golaço do Jancaro. Foi brincadeira, hein? Golaço do Jancaro, se for qualquer coisa espetacular, realmente. Mas o cara tomou uma gol de Parraguês. Parraguês parece que ele ia travadinho, né? Ele travadinho. Bom, mas foi a vitória do esporte sobre o Náutico. Acabou o Náutico conquistando o título no final. E foi importante para o Náutico. Mudanças, o Náutico mudou muito no ano passado. O esporte também teve muitas mudanças. Hoje o esporte é um time mais consolidado. Porém, o Náutico está em ascensão, está em crescimento, está buscando entrosamento. Então o jogo vai ser bom. Então, 8h30 da noite, torcida única. Presença só da torcida do Timba. Que não resolve nada, que a briga geralmente é fora. Aliás, eu acho que vai ter briga, como sempre, porque não tem jeito. A briga é na rua, não dá para você fechar a rua. Enfim, mas vai ter presença de instrumento, parece. Também é bom, né? Aquela charanhinha legal. Bom, não vou arriscar não, galera. Eu acho que o esporte tem um leve favoritismo, mas não vou arriscar não. O jogo realmente vai ser diferente. É um clássico dos clássicos travado, com muita marcação. Não vou arriscar. Mas se você quiser, você fala o seguinte. Arrisca aqui. Roberto, está pipocando, está em cima do muro. Então vou arriscar o meu placar esse. Quem vai ganhar? Os gols? Enfim, fique à vontade. Comente aqui no nosso canal. Deixe o like, o joinha, se inscreva, ative o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos. Lembrando, galera, deixa eu só dar um recado para vocês que eu estou de férias da TV Guararapes. É Corte TV. E aqui no canal, não é que esteja de férias. Eu estou sempre com vocês. Eu estou viajando, mas eu vou acompanhar os jogos nos aplicativos aí, né? Do nosso futebol, da Azon, por aí, pelo mundo afora. E onde eu estiver, eu faço comentáriozinho. Eu não vou me comprometer de fazer tantos vídeos aqui no canal. Mas, na medida do possível, eu vou, dentro dessas férias, fazer os vídeos com vocês aqui. Reagir, fazer live, o que for possível, tá? Férias curtas aí, tá? A gente está de volta depois do Carnaval, mas durante o canal, durante esse período, eu vou estar no canal aqui com vocês. Só dando uma satisfação, porque vocês fazem parte aqui da minha vida, do meu canal aqui no YouTube. Então, muito obrigado. Valeu, um grande abraço para vocês. Estou de férias, mas estou ligado. E a gente vai conversar sim, vai reagir, vai falar sim do futebol aqui no nosso canal. Valeu? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Show de bola, fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, pessoal.